E aí pessoal, KanoRDB, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, continuando com a série de Batman Arkham Origins Bom, dessa vez não demorei meses para postar outro vídeo, até porque como eu já disse no vídeo passado Eu estou gravando todos em sequência e só vou enviar o primeiro quando terminar de gravar o último Então vamos continuar aqui diretamente de onde a gente parou A gente veio aqui para o Jezabel Plaza, atrás do pinguim Então vamos continuar aqui Tá vendo isso? E aí Batman Eita, não sabia que o Batman faz isso não Caramba, quantas vezes eu já finalizei com esse jogo e não sabia que ele fazia isso É o cara que contratou a gente? Vá para um lugar seguro e chame a polícia, eles vão querer saber o que está havendo aqui Tá, pode deixar Tá, pode deixar Ai ai, Batman Batman Consertar a torre, faça o que você quiser, só não me mach... Bom, e aqui vai acontecer uma coisa Uma das coisas mais legais que eu achei no Batman, cara Isso aqui é muito da hora, reconstruir a cena do crime Tanto que eu posso até estar falando besteira, mas se eu não me engano recentemente lançou o Batman VR Que é tipo isso aqui em realidade virtual Ele veio consertar uma torre da rede, mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta Mas eu não posso firmar com certeza até porque eu não cheguei a ver com detalhes como esse Batman VR Pode até não ser exatamente desse jeito aqui que a gente está vendo Então, quem tiver interesse aí pode dar uma olhadinha A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso Vou examiná-lo em busca de mais pistas E ter uma conclusão mais precisa Bom, como vocês estão vendo aí, né? Esse painel foi liberado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado Alguém queria impedir o conserto da Tori E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais Alfred, estou enviando algumas impressões para análise Avise-me sobre os resultados Certamente senhor, buscando agora E aí está São de certo John F. Baker Um criminoso bastante comum Só fez trabalhos pequenos Só que... É curioso O que é curioso? Bem que ele está morto, senhor O corpo dele foi encontrado no Distrito dos Diamantes Cerca de uma hora atrás Parece que alguém está tentando eliminar evidências Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico Para isso preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima Reveria a cena do crime para descobrir onde ele está O Batman simplesmente por ver o impacto que aconteceu Esses detalhes assim Ele consegue reconstruir a cena todo dia detalhadamente Isso é muito foda, cara Bom, aqui eu já vim direto ao ponto porque Já finalizei esse jogo tantas vezes Eu praticamente já sei onde é que está tudo decorado Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede E eu aí não paro de ganhar, entre aspas, conquistas, né? Alfred, fale com o DPGC Avise sobre o corpo Envie os dados da minha análise também Certamente, senhor Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim Uma coisa que eu não falei Mas vocês já devem ter percebido Até pelo menos pela série de Alice, né? Os frames estão ali no canto à esquerda inferior Para vocês darem uma checada quem quiser Apesar que está... Eita! Veja só É o rei dos bandidos em pessoa Eu imaginei que era uma questão de tempo que você apareceu Perdão pela bagunça lá embaixo Quem é você? Pense em mim como um grande mistério Um que você nunca vai solucionar É o enigma, então Oh, 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 oh Você deve se achar muito inteligente Isso sim é inteligência Eu controlo torres por toda a cidade Com elas funcionando, o seu patoim é inútil E tudo indica que vai continuar assim Esta aqui está praticamente implorando para sair do ar E mesmo assim você está de joelhos O trocadilho foi intencional, claro Bom, como eu estava dizendo, né? Apesar de estar bem pequeno, né? Acho que ainda dá para ver Do que você está falando? Você não gostaria de saber Com a interferência fora do ar posso passar com o Batwing Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança Só não sei o que estão protegendo O enigma deve estar por lá Vou fazer uma visita a ele Bom Agora temos mais um inimigo, né? Mas também tem uma pista sobre o enigma Não pense muito, senhor Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas Mais um inimigo aí para a coleção, né? Batman, nossa, ele tem fama disso Por enquanto a gente já tem o quê? Neste momento simples Desse e na região Mais um inimigo tem uma liga, mas é claro De repente você vai acontecer Ele tem uma liga, pois, gente Eu posso fazer uma liga, Laura Tem uma liga, sua luogo Mas eu posso usar de um inimigo Especialmente Eu posso ter um inimigo instructors Se, o senhor vai ser um inimigo Eu posso ter um inimigo Minis, uma liga, sua maioria Ser uma liga, sua maioria Uma liga é única Luta! Vamos ver se faço um combo bonito aqui agora, pelo menos. Preciso enxergar o modo de arco, recebeu um combo. Ah, velho. Eu defendi o cara, mas o Batman não defendeu, mano. Você não dá conta da minha força. Pra terminar bonito. Vamos continuar. Eita, pra ir não. Tá ali. Ué, vai. Agora ele vai falar uma coisa tão útil, sabe? É uma ponte longa. Tem que usar meu acelerador de arpelo. Como se eu não já estivesse fazendo isso a meia hora. Bom, como eu disse no vídeo passado, em relação aos frames, aparentemente tá tranquilo também no mundo aberto, né? Eita, foi só falar que eu ia passar 105 mais. Beleza. Nada muito crítico. Ah, não é só isso. Eita, eu ia passar 61. Eita, eu ia passar 61. Enfim, a gente vai vendo ao longo dos vídeos, né? Eu quero avisar o Papai Noel. Não uma criatura morcego vestida de preto. E não tamborilha. O que a gente vai vendo ao longo dos vídeos? Se ficar com muita frequência, sem queda de FPS, apesar de que até agora só vai passar 61. Então não faz nem diferença, já que tô gravando a 60. Aí se cair muito assim, a gente diminui um pouquinho o anti-aliis, que deve dar conta. De segurar os frames acima dos 60. Se não me engano agora, vou dar uma olhada rápida, caiu pra 50, né? Mas ficou de menos de um segundo. Então, por enquanto tá tranquilo. Pelo que eu percebi aí, eu acho que é só quando eu dou aquele mergulho. Pessoal! Então, garotinhos. O que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Bonzinhos. O elemento com o chapéu de Noel deve ser o chefe. Cadê o resto? Oh, oh, calma, meu irmão. A negocia com a gente tá negociando bem bem. Não é uma operação de fonte. Vamos ver o resto, então. Eu não vim aqui por apenas um arco, né? Mas você não está comprando um arco qualquer. Tá bom. Chega de baboseira. Vamos pra sexta. Começar. Que bruta mais o maluco. Estão no controle. Quem é a minha cara? Espera, você tá gostando dele. É você, querida. É você queози. Eu não sou uma briga. O que é que você tem? Onde está o Pinguim? 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 O Batman levando o cara de boa só com a mão. Está machucado ainda. Quem sabe do que estou falando, sabe do que estou falando. Você é louco! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse cartão SIM, posso localizar o Pinguim. Alfred, tem uma interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é do seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Pinguim. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o Pinguim. Bom, recebi outro ponto de melhoria. De novo, vou melhorar aqui o balístico, né? É, 48 frames é bem trágico, né? Mas, se vocês repararem, é só por um segundo depois que eu volto do dash. Então, está de boa, digamos assim. Ah, errei. Eu pensei que ia pegar no cara lá do outro lado. Olha só quem apareceu. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vai em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Ah, típico. Quer dizer, para que usar recursos cognitivos em um problema, você pode apelar para a força. Cala a boca, Enigma. Mano, mas... Quer saber, se você pedisse educadamente, eu abriria para você. Apesar do Enigma não ser um inimigo, digamos que presencial assim, né? Tanto. Ele, com certeza, é o mais chato de todos os básicos, cara. Mas, talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei. Vou ser frango, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu a minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman. Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas, eu não sou um protamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. Adem. E, com certeza, no Batman... Batman. Amanhã a gente fala Batman. No Batman Arkham Knight, ele é o mais chato. Eu não sou assim. Todos os outros Batmans. Não sei por que, mas... Qualquer canto desse círculo aqui já está valendo. Mas, eu fui escuro de procurar sempre um meio. O que não foi nem dentro do quadrado, né? Enfim. Se eu tivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tem um sinal dos capangas do pinguim. Mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Se não aparecer, o canto tem que ir ainda. Mas já sei decorado. Então, já estou indo logo. Enquanto conversa aí o Batman. Usando transmissores de laptop como estações air-hoc. Ele envia as frequências para seus zonas por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marques no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walk-talks, posso triangular a posição do pinguim. É bom que a gente andou mais da metade do caminho. E economizar um tempinho ainda. Praạda de espírito, ele é futeu ao Coast super-dia. Esse aqui, ele fica pela esm 답. Sobretendo contra o crime, é um ser quente de casa e por exemplo. É um ser né. Na verdade, é umзаí. É um músculo Peguei aí M'Tf셔서 aqui. eu vou esquecer daqui a pouco vou para casa vou lembrar que tu existe e enquanto vai estar no cilindro eu vou deixar de frescura ou botar logo qualquer canto aqui mesmo e o batman acha que eu acredito nisso tenho que achar a próxima de comunicações eu tenho que terminar de falar cara sou eu a verdade é só isso mesmo só queria dar uma voadora nesse cara aí ele jogou o rick do telhado da torre do relógio bem na árvore de natal não me importa o que você acha que viu se você não voltar aqui com meu dinheiro em dez minutos eu vou arrancar seus olhos nunca mais precisa se preocupar em ver nada estamos entendidos sim senhor cobalt pode desculpe senhor cobalt pode não pensei em pegar aquele pacote de dados ali do enigma mas não dei de ideia e lá pensando por ti e aí o queita não para aí para aí peraí calma aí e tem alguns inimigos eu vou tentar ser o mais rápido e mais cauteloso possível o que é bem difícil que eu sou uma bosta em jogo stealth você estava pegar aqueles dois ali ao mesmo tempo e aí e separaram então não dá mais não ué só tem esses três esse é por causa por conta da dificuldade mas pelo que eu lembrava tinha sim enfim a bordo do final as lutas continuam então vão para o navio agora mesmo se quiserem fazer suas apostas foi claro o pinguim está se escondendo em um navio velho não é a toa que ele foi difícil de achar beleza a gente achou o pinguim agora vamos lá atrás dele bom não sei se vocês perceberam mas toda vez que eu uso o arpé o metralho o botão aqui né para ele eita sobe batman o metralho eita perdi tempo muito tempo o botão aqui para ele ir mais rápido para me aproximar despercebido devo neutralizar em silêncio esses atiradores que nesse jogo aqui cara ele só faz isso duas vezes apertando duas vezes já o máximo que ele vai de velocidade só que eu estou acostumado com uma barca o batman a mania o batmar canad e lá é até cinco vezes então tinha que metralhar mesmo para ir para a velocidade máxima acabei acostumando então acabo fazendo aqui também oxe é sério que esse cara não me viu então tá bom né reclamar para quê se vira aí cara é só me bate caramba vai se virar não então vou pegar aí mesmo e desculpem se eu ficar bastante tempo no modo detetive é porque eu sou cego em para ver os inimigos vou ter que botar assim para ficar mais claro ah sério mano tinha que se virar na hora que eu eu acho que é o outro cara lá tem que perceber sei que só tinha derrubado vou subir de nível vou aproveitar e aumentar um pouco mais a minha palestina na próxima aumento corpo a corpo eita o teletransporte teletransporte ataca novamente a gente beleza que eu estou a 10 centímetros do cara eu não escuto o outro morrendo enfim vou continuar tá saiu um pouco do modo detetive né tá bom cadê eu parece que alguém trouxe um morcego para uma luta de facas vamos nope aqui ah bem vindos bem vindos às lutas do spoiler sec desse ano sabe que o pessoal do primeiro round sempre me faz rir é por isso que eu continuo com vocês bem isso e eu preciso de alguém para limpar o victório e não pensem que eu não percebi quem não apostou em si mesmo ou vocês são mesquinhos ou não tem autoconfiança e aí e aí e aí eu fiquei pegando bicho ali que nem um retardado que eu tava tentando lembrar os os botões especiais aí e aí e aí vai pegar né quebrar teu braço aqui então tentei dar um golpe especial só que o cara tava caindo no chão ainda bom bom aqui nós também é bom botar um modo detetive para ver se não tem nada escondido no mapa né alguma coisinha assim né e aí 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 só que eu acho que eu nem tenho ainda, deixa eu ver de novo tá bom, vou parar de besteira aí sim depois de 3 feios não, 2 feios nem vi depois de 2 feios, finalmente deu certo e outro feio aqui foi esse combo louco aqui errei foi mano, esses caras, velho, estão ficando mais rápido eu estou mal lesado aqui ah, velho eu pulei tá bom então eita, bate eita, bate só que eu peguei eita, bate eita, bate eita, bate é eita, bate eu sei quem de falar uma é daquela hora tá falando e chuta nas joias da família oi 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 parece que o pinguim estará no escritório a tracy deve saber onde é eu farei com que ela fale bom cara isso é outra coisa chata que como vocês estão vendo tem um negócio aí do enigma só que vai passar por ali a gente precisa de uma coisa que a gente só vai pegar mais na frente no jogo ou seja depois que a gente pegar que a gente tem que voltar é bem chato às vezes vocês vão ver agora a luta mais fácil do jogo do mal mesmo e ele merece boas vindas apropriadas não é rapaz você me poupou muito trabalho vindo aqui batman vou matar você depois vou dar um choque no seu coração matar você de novo o batman levando choque lá que a bolsa ainda está pronto estou atrás do máster negro onde ele está não tô aqui pra falar tô aqui pra te dar uma surra esta é a sua última chance o máster negro deve estar longo pra dar 50 milhões pela sua cabeça se você escolhe o nome de um animal você vai ser devorado eu sei eu sou assustador não o pessoal então vamos começar aqui a luta né vamos calar um pouco a boca dele e vamos começar a luta mais demorada do jogo acabou é isso a luta cara acabou a luta quem vai me mostrar onde o pinguim está certo seus inúteis hora de fazer por merecer a janta ai meu deus essa luta aqui foi ridícula cara eita ah velho eu tentei usar no outro cara ali mas tava muito longe bom como tem muito inimigo eu vou assim por enquanto não vou dar combo muito demorado senão vou apanhar fé aqui acabei de falar que eu ia fazer isso aí eu vou e faço se vocês vermes deixarem ele chegar no combo pot vai ser a última coisa que faça tua cara vai ficar dentro rapaz lutar assim acaba com a reputação do combo pot você que inferno vocês são uma decepção pro cassino então alguém tem que avisar ao combo pot sobre o que vem podemos bom até que foi um fobinho bacana de 51 hits onde está o copo não vou te falar nada um pouco mais de força eu esmago sua laringe como vai ser tá bom tá bom ele está no escritório o único caminho é pelo teatro do outro lado do cassino mas você não vai passar da tracy a tracy não é um problema o pessoal se eu não sei que é que eu sempre me perco nessa parte aqui do jogo eu nunca acho caminho que tem que ir ah me lembrei detalhe posso subir de nível nem vim melhorar agora um pouco contra burro é porque tem uma parte que é de gelo e é bem difícil achar entrada se não tiver no modo detetive é bem feita para entrar é por isso que eu ia lá chegava aí não via nada e voltava e me pedir é por isso que eu não tinha visto que tinha um subitivo porque só apareceu agora é essa parte aqui botar a cola aqui o pessoal na verdade ia ter parado o vídeo já né que já deu 33 minutos aqui no meu relógio só que acabei esquecendo então no próximo save eu paro aqui se eu não me tem só um merrequinha aqui é só um negócio de charata vou deixar para lá eita beleza bom quer saber eu vou continuar aqui direto só que vou parar por aqui então não preciso de save você que me entende então agradeço você que assistiu espero que estejam gostando aí da nossa série de batmarca origins e é isso tchau beijo para vocês seus lindos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí